Oi, oi formandos, de boa? Beleza? Então, vamos falar de coisa boa? Olha que coisa boa aí pra vocês, nosso exercício do livro, que bonitinho, né? Equações irracionais, olha que coisa linda, gente. Eu também me apaixonei. Vamos explicar isso aí? Então vamos. Nós temos a equação irracional, 7 mais 4x menos 1 igual a 2, por coadar de 2. Como que eu saio disso? Vamos lá. Parênteses, eu vou elevar toda a equação ao 2. Por que, turminha? Raiz quadrada. Andréa Cristina, se fosse raiz cúbica, aqui seria 3 e aqui seria 3. O índice da raiz é que determina. O que eu vou elevar as equações? Como aqui é raiz quadrada, raiz quadrada, eu vou elevar os dois termos ao quadrado, tá bom, gente? Então vamos lá. O 7 vai sair da raiz, mais esse aqui, eu vou usar depois. Esse 2 aqui só vai tirar esse 7 aqui da raiz. Então 7 mais raiz quadrada de 4x menos 1 igual 2 ao quadrado 4 vezes. Esse meu 2 aqui é exatamente igual ao índice da raiz. Então esse aqui pode sair diretamente da raiz. Ou se você elevar isso aqui ao quadrado, você tem raiz quadrada de 4 que também me dá 2. Ou de um jeito ou do outro, tá, gente? Essa é melhor ficar 2 ao quadrado 4 que multiplica raiz ao quadrado me dá raiz quadrada de 4 que vai voltar para o 2. Não tem problema nenhum. De um jeito ou do outro, vocês tem 2. Agora eu vou arrumar a casa, tá? Essa pessoinha aqui, ela é irracional. Ela não é semelhante nem com 7 e nem com 8. Então vou deixar aqui. Vou manter a igualdade. Após a igualdade eu tenho o meu 8. Já o meu 7 é semelhante com 8. Tá? Juntando com ele, ó, atravessou a igualdade. 8 menos 7. Então eu tenho 4x menos 1 igual a 1. Agora pra resolver isso aqui, eu vou elevar os dois termos ao quadrado. Porque aqui é raiz quadrada. Elevando isso aqui ao quadrado, 4x menos 1 sai da raiz igual 1 ao quadrado. 4x é igual a 2. x é igual a 2 quartos. x é igual a meio. Pessoinhas, eu não pedi verificação, tá bom? Então pode parar aqui, ó. x é igual a meio. Se eu pedir, era só verificar. Era pegar o meio e colocar no lugar do x, tá? E resumindo tudo isso, tem que dar 2, escolher de 2. No exercício 2, nós temos a equação bi quadrada. x à quarta mais 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Eu faço aqui a condição. Eu vou mexer nos expoentes, porque no Bhaskara não tem como trabalhar, porque é a equação do segundo grau. Não é a equação da quarta potência. Então vamos lá. x à quarta potência é igual a y ao quadrado. E x ao quadrado é igual a y. Eu tenho agora uma equação do segundo grau. y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Já joguei no Bhaskara. André Cristina, por que o 10 ficou positivo? Lembra do Bhaskara? Menos b, mais e menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2. Então por isso que aqui está positivo. 10 mais e menos, menos 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 9. 10 mais e menos. Aqui dentro tem uma subtração. A minha potência me deu 100. A multiplicação me deu 36, que me dá 64. Então eu tenho 10 mais e menos 8 sobre 2. Primeira raiz, y'inha, 18 meios é igual a 9. Segunda raiz, 2 meios. 10 menos 8 é igual a 2. 2 meios é igual a 1. Ainda eu não tenho a solução da equação biquadrada. Preciso voltar na condição. x ao quadrado igual a y. x ao quadrado é igual a primeira raiz, que é 9. x é igual a mais e menos 3. As quadradas de 9, mais e menos 3. x ao quadrado é igual a segunda raiz. x é igual a as quadradas de 1. x é igual a mais e menos 1. Conjunto solução, respeitando a reta numérica, eu tenho 4 raízes. Menos 3, menos 1. 1 e 3. Continuando, letra B, 9x à quarta, menos 5x ao quadrado, menos 4, igual a 0. Vou trabalhar os expoentes. x à quarta potência é igual a y ao quadrado. x ao quadrado é igual a y. Tenho aí uma equação do segundo grau. 9y ao quadrado, menos 5y, menos 4, igual a 0. Usando o Bhaskara, 5 mais e menos. 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica 9, que multiplica menos 4. Aqui vai dar positivo de qualquer maneira, tá? Aqui o nosso B é negativo. Mas como eu sei que base negativa é expoente par, resultado positivo. Então eu tenho 25 mais 144, que é igual a as quadradas de 69. Então eu tenho 5 mais menos 13 sobre 18. Cuidado, turminha, nosso A aqui vale 9, hein? 2 vezes 9, 18. Primeira raiz, 5 mais 13, 18. 18 sobre 18 avos, 1. Segunda raiz, 5 menos 13, menos 8, 18 avos, simplificando menos 4 nomes. Ainda não são as raízes da equação de quadrada. Vou voltar na condição. x ao quadrado é igual a y. x ao quadrado é igual a primeira raiz, 1. x é igual a quadrada de 1, x é igual a mais e menos 1. Segunda raiz, eu tenho menos 4 nonos, tá, gente? Aqui é menos 4 nonos, tá, meus amores? De qualquer maneira, não tem solução, porque está negativo. Então eu tenho só duas raízes para a equação biquadrada, ok? Bom, na letra C, nós temos uma biquadrada incompleta, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Eu vou usar a condição, ok? Usando a condição, eu tenho y ao quadrado menos 16 igual a 0. Arrumando a casa, o que é a potência? Vira a raiz. Então eu tenho mais e menos 4. Ainda não é as raízes da minha equação biquadrada. Bom, x ao quadrado é igual a y, x é igual às quadradas de 4, x é igual a mais e menos 2. Eu tenho aqui duas raízes. No exercício 3, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma distributiva. Essa multiplicação é igual a 50. Então vamos lá. Primeira multiplicação, x à quarta. Segunda multiplicação, menos 5x ao quadrado. Terceira multiplicação, mais 5x ao quadrado. E a última multiplicação, menos 25 igual a 50. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma multiplicação. Isso me dá 4 termos. Eu tenho 4 produtos. Tudo isso é igual a 50. Arrumando a casa. Menos 5x ao quadrado, mais 5x ao quadrado, dá 0. Então eu não tenho mais esses termos. Eu tenho x à quarta, menos 25, menos 50, igual a 0. x à quarta, menos 75, igual a 0. x à quarta é igual a 75. Usando a condição, y à quadrada é igual a 75. Fatorando, porque não é quadrado perfeito. x à quarta é igual a 5, igual a 5, igual a 3. Voltando na condição. Isso não sai da raiz. x é igual a mais e menos 5, igual a 6, igual a 3. Meus amores, vou ficando por aqui. Até a próxima e fique com Deus.